Bem, obrigado pelo reconhecimento. Eu quero agradecer aos responsáveis pelo evento do fórum. Agradecer aos outros diretores também da Nova, que desafiam a tecnologia no dia a dia. Todos os meus colegas do marketing me dão muitos números para analisar todos os dias. Especialmente os clientes que durante todos esses anos me ajudaram bastante. Esse prêmio é para toda a equipe que a gente tem lá, que é realmente parada por essa questão de pagamento. Para a gente é um prazer muito grande poder receber esse prêmio. É uma honra ser bicampeão aqui. O nosso sonho é o nosso sonho de fazer o marketing cada vez mais segmentado e direto, com foco no consumidor. Isso demonstra que a gente está no caminho correto. Muito obrigado. Obrigado.